Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 25 de junho a 2 de julho de 2023, oração de São Pedro para abrir as portas da prosperidade na sua vida, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade, assim seja, amém. Oração Amém 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém Amém Prece milagrosa para alcançar uma graça urgente, a São Pedro Amém Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro abra as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita, e à minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas sete chaves de ferro, e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração, e atende com urgência a prece que vos dirijo, que assim seja. Amém. Ó, São Pedro, vós que fostes chamado pelo Senhor para ser pescador de homens e mulheres, vós que dissestes, Senhor, a quem iremos? Pois só tu, tens palavras de vida eterna. Vinde em meu auxílio com vossa intercessão junto a Deus, dando-me coragem para seguir vosso exemplo de amor fiel a Cristo e anunciar a boa nova na família, na comunidade, no trabalho e em toda parte. Ó, São Pedro, vós que fizestes a mais bela declaração de amor, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ensinai-me hoje o caminho da justiça, para que eu tenha saúde e paz. Atende com urgência a graça que tanto necessito. Assim seja. Amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Permaneça conosco em moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.